E aí pessoal, vamos agora a parte de 13 do jogo The Warriors, então segue o vídeo aí, o código está no início do vídeo, não esqueça de deixar o like e seguir a gente aí, beleza? Então bora lá! Então, onde nós começamos? Nós precisamos transmitir a palavra. Nós precisamos chegar em todos os lados, entre todos os lados, entre todos os lados e nos convivirmos, nos convivirmos nosso mensagem, nosso motivo, e isso deve ser com respeito, não com força, que eles aceitem nossa convidência. E quando essa palavra se expõe e a possibilidade entra na mente de todas as gangas da cidade, então essa mensagem, essa sabedoria, vai começar a fazer sentido. Não há outra maneira, isso é nosso destino, e isso é nossa vontade. Agora, vamos deixar todas as gangas saber sobre a verdade, esqueça de ninguém dentro da nossa rede, não mais de 9 delegados podem participar de qualquer gang, e neste dia, eu não quero ação. Não há nada, 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 não há nada. Agora, vamos lá, meusai, e deixem nossos trupos saber o que deve ser feito. Sim, vamos lá, vamos lá. Estamos indo para uma festa, cara, cara, drive! Somos os líderes. Somos os líderes. Como você está, cara? Achei, cara. O que é a Soho crown é linda, mas eu ainda não sei o que você não sabe. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau! 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 Vamos lá! Stay down, toy. Take him out. Easy, baby. Here's my stash. What's up? We can't just stand around and let this shit happen. Man, we're gonna lose all our respect. You wanna get crazy? Come on, I'm gonna let that happen. Yeah, I wanna get heavy in this shit, man. You're trespassing, pal. You scared him, man? You should be, no matter what you... You scared him a little pain, man? You're too pain. You can't fight me like a real... Son of a bitch. Party time's over, pal. You got any... They like to run in, Tony, huh? Slip! Hey! What are you doing in here? Officer, pursue the suspect. Hey! Shit. He must have fell asleep. Have nothing! Kill all these fools! Yeah! Look in, man! You're not a good feeling! Come back! Don't do it in your face! Come on, man! You wanna get crazy? Come on! I'll get crazy! Come on, come on, come on! Look out! The muscle care! Your little crumb spree is finished! Come on! Come on! This way! You move and you die! I got your power, kid! I want to get heavy! And the muscle keeps running around! You scared of my running? You should be! No matter what you do! Kill all these fools! This way! Help me out, you pussies! And you're scared of me! Run! 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 Kill all these bastards! Get back here, man! Give me like a real wall. Screw you! Get out of here, man! Behind you, chicken shit! No, man. No. Sniff the shit. Get out of it for a minute. This is not your nut. Take him out! Easy to work. Here's my stash. O que é isso? O que é isso? Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! 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 Alguinha O que é isso? 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 Não se preocupe. Passe eles! Não preocupe. O que é isso? Quer ir para oito? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não, não.